Vou filmar pra vocês como eu faço uma farinhada que eu faço aqui pra minhas calopsita com inhame, tá? Isso aqui é meio inhame cozido, uma gema de ovo cozido e uma colher de fubá. Esse aqui, gente, é o fubá pré-cozido que vende no mercado, tá? Só vocês lerem na embalagem, na embalagem que tá escrito pré-cozido, não é um que é polenta não, gente, que é guangu não, tá? Esse aqui é fubá mesmo, só que ele é pré-cozido, tá escrito lá, ó. Tem gente que coloca o fubá mesmo normal, eu não gosto, eu coloco esse pré-cozido. Esse aqui é o preço do fubá, dois reais, dois e pouco. Aí vocês vão amassar a gema, ó, amassa bem amassadinho, aí vocês vão misturar com o fubá, vão amassar tudo, gente. Depois que vocês amassarem tudo, vocês vão servir. Entendeu? Vocês vão amassar o inhame, não deixe o inhame ficar muito mole, não, tá vendo? Ele fica tipo al dente, assim, ó. Ó, ele você enfia o garfo nele, tá vendo, ó, consegue pegar. Aí vocês vão amassando, gente, depois que vocês lavar a mão bem lavadinho, o sabão, depois passar um álcool, né? Aí vocês podem até amassar com a mão, eu gosto de amassar com a mão, tá? Espero que faça assim. Com a mão mesmo, tá? Do jeito que vocês quiserem achar melhor. Se ficar muito molhado assim, vocês colocam mais um pouquinho de fubá, tá? Porque ele tem que ficar mais, nem muito seco, nem muito molhado. Mais ou menos. Olha lá, gente, vou filmar pra vocês aqui, ó. Gente, eu já limpei essa gaiola hoje, tá? Já sujaram tudo, ó. Vou filmar pra vocês. Não dá pra vocês verem, não, porque eu tô pra acendiar a luz ali, porque ela toda hora sai do minha, minha calapcita, ó. Ó, os quatro ovinhos. Olha ela aqui, gente. Sarita. Sarita. Kiko, lá, ó. E eu acendi uma luz lá dentro, gente. Olha só. Mas eu coloquei a luz alta, tá? E coloquei uma vasilhinha de água lá atrás da madeirinha, com a luz bem pro alto. Não pode ficar perto dos ovinhos, que queima os ovinhos. E a temperatura, gente, tem que ficar no máximo 37.5, 0.8, tá? Porque senão, queima os ovinhos, tá, gente? Olha lá. Não pode deixar direto, não. Eu deixo um pouco e desligo. Eu deixo só um pouco, gente. Quando ela sai do ninho, o que que eu faço? Eu deixo essa luz um pouco lá dentro. Entendeu, gente? E é isso aí. E é isso aí. Ela saiu agora, um pouco pra comer. O macho chocava com ela, revezava. Agora ele não quer chocar mais. Amanhã faz 21 dias, né? Vamos ver, né? Se vai nascer todo, se vai nascer algum, né, gente? Vamos esperar. Diz que amanhã, por exemplo, é 21. Mas pode nascer também até dia 22. E os outros, gente, eu creio, se tiver vivo ainda dentro do ovo, que vai nascer um dia sim, um dia não. Por quê? Porque ela botou um dia sim, um dia não. E o que que acontece? Desde o primeiro dia que ela botou o ovo, ela já começou a chocar. Então, conta desde o primeiro dia. Só que tem umas que começam a chocar, colocam todos os ovos, depois que começam a chocar. É normal. É normal a fêmea ficar de noite no ninho e de dia o macho e a fêmea revezar, gente. É normal. E é normal também ficar só a fêmea, ficar só o macho. Às vezes os dois abandonam o ninho, às vezes a fêmea abandona. Se abandonar, vocês vão perder todos os ovos. Ou vocês fazem uma chocadeira em casa, ou vocês compram uma chocadeira. Mas, no caso, até a chocadeira chegar em casa, né, gente? Os ovinhos já se perderam. Então, é isso aí. Olha como ela está agitada, tá? É porque ela quer com o macho e entra no ninho pra revezar com ela. Mas ele não quer mais, gente. Ele ia direitinho. Agora ele não tá querendo mais ir, entendeu? E é isso aí, ó.